Música Oposição quer reduzir o número de sessões solenes na Assembleia Legislativa. O movimento foi iniciado pelo líder Tucano na Casa. E por falar em sessão solene, hoje foi dia de uma delas, onde os deputados homenagearam as empregadas domésticas. Nas últimas semanas, as sessões solenes da Assembleia Legislativa passaram a acontecer com mais frequência, praticamente uma vez por semana, substituindo as sessões ordinárias. Os deputados de oposição dizem que é uma estratégia dos governistas para evitar o debate de assuntos polêmicos. Está tendo muita sessão solene e às vezes tem alguns debates, algumas matérias e prejudica. O líder do PSDB iniciou esta semana um movimento para que as sessões solenes deixem de acontecer nos dias de sessão ordinária. Uma proposta do deputado, que será encaminhada ao plenário, estabelece que as sessões solenes aconteçam na segunda ou na sexta-feira, quando não há sessões ordinárias. Nós estamos tendo um excesso de sessões solenes. Estou apresentando um projeto de resolução para que essas sessões sejam realizadas somente às segundas e sextas-feiras e que nós possamos preservar os dias dos debates, que é terça, quarta e quinta-feira. A realização de uma sessão solene em dia de sessão ordinária tem que ser votada em plenário e aprovada pela maioria dos deputados. Mas existe uma espécie de acordo entre os parlamentares para que as sessões solenes sempre sejam aprovadas, independente do assunto que será tratado ou do deputado que está apresentando a proposta. Não é a primeira vez que se tenta limitar os dias para a realização de sessões solenes na Assembleia. A proposta já foi discutida em outras oportunidades e chegou a receber apoio da maioria dos deputados, mas nunca foi oficializada. Desta vez, já tem o apoio do presidente da Assembleia e do vice. A gente já até pensou em fazer sessões na segunda-feira só. Já faz sessão na segunda, terça, quarta e quinta. Tenho o meu apoio à medida, é moralizante para que a gente terça, quarta e quinta faça debate dos problemas do Acre, das matérias em tramitação. Nesta quinta-feira, aconteceu mais uma sessão solene na Assembleia, em homenagem às empregadas domésticas que recentemente tiveram a profissão regulamentada por lei federal. A proposta de realizar a sessão, esta semana, foi do deputado Geraldo Pereira. Tem tantas sessões, as ordinárias, conhecidas às terças, quartas e quintas, improdutivas, que em uma dessas sessões fossem discutidos os interesses das minorias, por exemplo, hoje, das empregadas domésticas, é bem mais proveitoso o expediente da Assembleia e da Chiva. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.